Eu descobri como criar uma armadura de bedrock no Minecraft. Será que vão ficar invencíveis? Meu amigo Robin tá brincando com buracos negros no servidor. Eu já falei pra ele que isso é perigoso. Robin, o que você tá fazendo? Como assim, Atos? Eu não tô fazendo nada. Olha aqui, isso tá sugando todos os botos. Você me sugou também? Como eu falei, o buraco negro é perigoso. O Robin não percebeu, mas o buraco negro fez 24 blocos de bedrock aparecerem. Eu te avisei que esse buraco negro era perigoso, Robin. Mas é muito legal, Atos. Olha isso, olha. Ô, Robin, você percebeu isso aqui atrás? O quê? Não, não. Mas olha isso aqui, Atos. O buraco negro tá crescendo. Eu acho que ele tá me puxando, Atos. É, sim, ele tá crescendo. Tomara que ele te puxe mesmo. Ô, Robin, os blocos que esse buraco negro tá gerando, eu posso levar? Pode, pode. Nossa, isso aqui é muito bonito, Atos. Meu Deus. Eu consegui 24 bedrocks desse buraco negro. O Robin nem percebeu. Aliás, ele acabou de ser sugado pelo buraco negro. O que será que eu posso fazer com 24 bedrocks? Elas são um bloco indestrutível. Eu poderia construir uma casa indestrutível e ninguém ia invadir minha casa. Mas 24 blocos é o número exato que eu preciso pra fazer uma armadura completa. Será que com esses 24 blocos de bedrock, eu consigo fazer uma armadura de bedrock e ficar invencível? Nossa, que ideia genial. Eu vou testar. Pra essa ideia genial funcionar, eu preciso chegar em uma bancada de trabalho e criar uma armadura de bedrock. Ó, tá conseguindo o peitoral. Agora vamos fazer as calças, vamos fazer também as botas e o capacete. Boa! Mas será que eu fico invencível vestindo essa armadura? Vamos testar. Eu vou equipar agora. O ladrão! O ladrão! Ele quer roubar minha armadura! Sai! O ladrão roubou todos os meus itens, só que ele ficou só com a armadura. Era só isso que ele queria. Ele deixou todos os itens e foi embora usando a armadura de bedrock. Volta aqui, seu ladrãozinho! Volta aqui! Ó, eu vou te pegar! Ele já tá muito longe. Ele veio aqui atrás dessa montanha. Cadê ele? Ah, não. Ele sumiu. O ladrão sumiu e levou embora minha armadura de bedrock. O ladrão sumiu. Não sei... Ah, um livro? Um livro? Será que foi ele que deixou esse livro aqui? Vamos ver. Eu roubei sua armadura. Sou um dos youtubers do servidor. Então alguém se disfarçou de ladrão pra pegar minha armadura de bedrock. Você nunca vai descobrir quem sou eu. Ah, se não vou descobrir. Eu vou descobrir sim. Eu vou atrás de todos os players que estão online no servidor e vou vigiar o que eles estão fazendo. Tem dois youtubers online além de mim. O Nubizinho e o Hurtig. Eu vou começar olhando o que eles estão fazendo. Eu encontrei o Hurtig em uma cidade voadora. Por que tem um villager com um pilar na cabeça nessa cidade? Não sei. Não importa. Eu só vou empurrar esse villager lá pra baixo porque ele é muito estranho. Cai, villager. Tchau. E agora eu vi o Hurtig. Ele tava em algum lugar aqui. Será que foi ele que roubou minha armadura de bedrock? O que ele tá fazendo? Ele tá jogando itens no baú. Ah, ele pegou ferro agora. Ele acabou de começar. Ele até ganhou uma conquista. Aí eu vou lá falar com ele. Hurtig! Opa, susto no baú. Roubaram minha armadura de bedrock. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô atrás do ladrão. Mas que isso? A gente tá um dia aqui e já te roubaram. Sim, eu já tinha uma armadura de bedrock. Você acredita nisso? Que isso, Atos? Mas quem foi? Quem foi? Você sabe. Eu já tô com minha espada. Vamos atrás dele. Eu não sei. Eu ia vestir ela pra ver se eu ficava invencível. E aí do nada veio um cara com uma máscara e me matou. Um cara com uma máscara? Como assim? Eu não sei. Ele só pegou minha armadura, deixou todos os meus itens e foi embora. Agora eu tô investigando e tentando descobrir quem foi. Atos, assim, pra ser bem sincero, eu não vi nenhum cara diferente aqui. Porque até então só tá eu, assim, o nubizinho. Isso é verdade. Mas assim, tem outros youtubers também. Tem o Lopers, o Gui, o Geleia. Qualquer um deles pode ter sido. Verdade, hein? Mas fica de olho, sei lá, no Lopers. Dá uma olhadinha nele. É, o Lopers é uma boa ideia. Mas e você? O que você tá fazendo aí? Ah, eu não sei. Tem uma vila no céu. Eu vim dar uma olhada. Eu ganhei alguns ferros. Ah, também tem esse daqui, ó. Esse item aqui é muito daora. Atos, você pode até usar ele. Que isso? Tem eu pequenininho nele? Exato, você pode ficar pequenininho ou também você pode ficar grandão. Uou, fiquei pequenininho. Nossa, e agora? Olha o tamanho. Como é que eu faço pra ficar grandão? Aperta de novo aí. Tá, agora eu fiquei do tamanho normal. Mas agora eu quero ficar gigante. Eu vou aumentar isso aqui um monte. Ô, cuidado, Atos, porque você tá aqui em cima. Não, cuidado nada. Eu vou ficar gigante. Cinco, dez vezes maior. Aí, Atos. Olha o tamanho que eu fiquei. Nossa, você tá gigante, Atos. Nossa, eu tô muito grande. Eu vou cair nessa ponte, Atos. Eu vou voltar assim pequeno. Aí, pronto. Agora tá pequeno. Você quer de volta esse negócio? Tá, Atos, pode ficar pra você. Eu vou dar uma explorada mais por aqui e deve ter mais por aí. Muito obrigado. Eu tenho uma cabeça de hurtic. Como você conseguiu essa cabeça? Eu não sei, apareceu no meu inventário. Ah, me dá ela aí, eu quero. Não, 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 eu não vou te dar. Eu vou colecionar cabeças de youtubers. Ah, não, Atos, me dá a cabeça aí. Volta aqui. Não, 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 você não vai me pegar. Pulei, pulei, pulei. Agora eu tenho que acertar o MLG. Boa. Ah, não, Atos, volta aqui, volta aqui. Ah, não, eu tô indo embora. Escapei dele. Mas agora, e eu tô achando que não foi o hurtic. Os dois estavam online no servidor na hora que eu fui roubado. Mas o hurtic recém iniciou a partida dele. Ele tava pegando ferro quando eu observei ele. Agora o noobzinho saiu da partida. Mas talvez a pessoa que roubou a minha armadura de bedrock pode ter saído também. Naquela hora que eu morri. Até porque o ladrão sumiu do nada. Eu vou sair da floresta e eu vou esperar outro youtuber entrar no servidor. Aí eu vou falar com ele. Ah, Atos, vem aqui, me dá a minha cabeça. Como é que ele conseguiu um tanque de guerra? Vem aqui, Atos. Vem aqui, Atos. Não, 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 atira, não, atira. Eu quero ela, eu vou atirar, Atos. Não tem jeito, não tem jeito, eu vou tentar a cabeça pra ele. Corre, corre, eu joguei a cabeça, Atos, tá ali atrás. Vai fora, tá lá. Nossa, como é que ele pegou um tanque de guerra? Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar roubar o tanque dele. Aqui, roubei, roubei. É meu, é meu, é meu, Atos. E agora como é que atira com essa coisa? Não dá pra atirar não, Atos. Claro que dá pra atirar, eu vou descobrir. Eu vou levar isso pra alguém que me ensine e eu vou descobrir como atirar com o tanque de guerra. O nobizinho entrou na partida agora e ele tá ali indo pra aquela casa. Eu acho que eu vou estacionar meu tanque aqui atrás. Eu espero também que o Hunting não encontre ele. E eu vou observar o que o noobzinho tá fazendo. Será que foi ele que pegou minha armadura? Aqui, eu posso olhar pela janela o que o noobzinho tá fazendo. Ele parece que tá quebrando os blocos. Será que ele quer consertar essa casa pra ele? Vamos olhar bem a armadura que ele tá vestindo. É de diamante e uma calça de ferro. Não tem nada de bedrock. Eu acho que agora eu posso tentar fazer de outro jeito. Com o Hunting eu só conversei com ele. Eu vou chegar correndo e vou matar o noobzinho pra ver o que ele tem no inventário. Vai que o Hunting me enganou. O noobzinho não vai fazer a mesma coisa comigo. Ô noobzinho, 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 noobzinho. Eu vim ter uma conversa contigo. Uma conversa séria. Matei ele. Agora todos os itens dele estão aqui. Ele tem uma mochila, tem pão, cabeças. Cabeça de Atos e cabeça do Geleia. Mas não tem nada de bedrock. Ô Atos, por que você me matou, cara? Eu não tô entendendo. Não, é que roubaram a minha armadura de bedrock. E agora eu tô tentando descobrir quem foi. Eu achei que o Hunting mentiu pra mim. Armadura de bedrock? Atos, você usou criativo? Não, não. Eu fui no portal do Robin. Não era o meu portal. Na verdade era um buraco negro. E aí de lá saiu o bloco de bedrock. Eita, essa história tá mal contada, Atos. Eu vou te denunciar, hein. É que não foi bem assim. Foi o Robin. Foi tudo culpa do Robin. Ele tá brincando com o buraco negro e vai sugar todo o servidor. Mas ô Nubizinho, eu já sei que não foi você que pegou a minha armadura de bedrock. E olha o que eu consegui do Hunting. Um tanque de guerra? É, um tanque de guerra. Só que tem um problema. Ele não atira. Eu acho que vai precisar de munição, hein, Atos. E você tem munição? Não. E como é que eu faço pra conseguir munição? Ah, ouvi dizer que se a gente derrotar o Yeti, a gente consegue umas munições. Hum, interessante. Cadê esse Yeti? Ah, a gente vai ter que procurar, hein. Eu vou passar por cima dele com o tanque. Yeti, cadê você, Yeti? Aqui, achei. Achei, ele tá aqui no pântano. Derrota ele, Atos. Vamos lá. Nossa, sua espada dá muito dano nele. Ele te segurou. Eu vou fazer ele te soltar. Solta, meu amigo. Olha o que ele dropou, mano. Boa. Bala de canhão do tanque. Não, não. Esse tanque é meu agora. Tchau. Nobi, o que você tá fazendo? Nobi, volta aqui. Volta aqui. Ah, ele pegou meu tanque. Ah, tudo bem. Deixa ele ir embora com esse tanque, porque eu tenho mais coisa pra fazer. Eu preciso... Ah, o Nubizinho explodiu. Eu acho que ele descobriu como atira com o tanque. Passaram alguns dias e eu fiquei só observando coisas acontecerem no server. O Hurt começou a construir um prédio de youtubers. O primeiro andar é com a minha cabeça. Alguém construiu uma casa aqui. Eu acho que foi o Robin. E os Creepers ficaram muito estranhos. Eles estão desse jeito, assim, meio bizarro. Não, explode a casa do meu amigo. Nossa, explodiu a casa do Robin. Ai, ai, ai. Não contei pra ele que eu explodi a casa dele. Sério, é segredo nosso. Na verdade, eu nem sei se essa casa é do Robin ou se é de outra pessoa. Se vocês sabem de quem é essa casa, diga aí nos comentários. Eu quero ver se acertei. Outra coisa que eu tenho aqui também é a cabeça do Nubizinho. E essa casa, será que é a casa do Nubizinho? Se não for do Nubizinho, eu poderia reformar essa casa e me pegá-la pra mim. Vamos colocar uma placa aqui na frente. A partir de agora, essa aqui vai ser a casa abandonada do Atos. Perfeito. Continuando minha investigação, eu voltei até o Robin. O buraco negro dele começou a crescer demais. Mas eu tô vendo daqui que ele tem uma bedrock na mão. Isso é meio suspeito, porque a minha armadura era de bedrock. Ô, Robin. O que, Atos? Onde é que você tirou essa armadura de bedrock? Nossa, esse buraco negro tá me puxando. Eu tirei de dentro do buraco negro essa rocha matriz aqui, ô, Atos. E foi só uma? Não, tem várias. Você não tentou fazer craftings com ela, né? Não. Ai, esse buraco negro tá muito perigoso. Nossa, a areia tá caindo. Robin, você tá doido? Onde é que você tá? Eu morri. Eu tô vendo buraco negro, Atos. Ah, não, Robin. Eu não volto mais aqui. Aquela coisa não para de crescer. Eu vou ir pra longe. Mas eu não acho que foi o Robin que roubou minha armadura, não. Apesar dele tá com a bedrock na mão, ele tá muito focadão nesse buraco negro. Ele nem teve tempo de ir atrás disso. Ele nem viu que eu peguei as bedrocks dele no começo. E uma coisa que eu percebi também nesses dias de observação, é que a gente pode fazer armaduras de qualquer coisa. Como, por exemplo, eu posso fazer uma armadura de trigo, de blocos de trigo. E a gente faz a armadura completa. Dá pra fazer as botas e até o capacete. E agora eu sou um trigo ambulante. Cada armadura nos dá um bônus diferente. Essa aqui de trigo faz a gente não tomar dano de queda. Eu posso pular de lugares altos, tipo aqui, que eu acho que eu não levo dano. Vamos testar e não levei dano. Mas eu também poderia fazer uma armadura diferente, que é a armadura de terra. A melhor armadura do jogo. Vamos fazer as calças, botas e finalmente o capacete. Essa armadura de trigo eu não quero vestir agora. Eu vou usar a armadura de terra. Ela deve me proteger bastante. Pra testar a eficiência da armadura de terra, vamos falar com o Yeti. Yeti, você não é de nada. Eu tenho aqui uma armadura de terra. Eu sou muito mais forte que você. Você nem vai me dar dano. Ih, não consegue. Não consegue dar dano em mim. Ai, 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 agora doeu. Yeti, me larga. Sai, Yeti. Sai, você não sabe brincar. Mas vocês viram, eu nem levei dano com a armadura de terra. Ai, ai, era isso. Por que vocês estão me atacando? É dia, vocês não deveriam me atacar de dia. Ai, elas lançaram teias. Na verdade, essa armadura de terra não protege nada. Vocês não sabem brincar, vocês não sabem brincar. Por que estão lançando teias? Ai, ai, eu tô preso. Eu tô preso na teia, me larga. Me larga, eu vou morrer. Sai, 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 sai daqui. Eu tô com meio coração. Nossa, quase que eu morro. Eu fiquei com meio coração. Mas eu tenho um novo desafio pra mim. E se eu tentar fazer uma armadura de bancadas de trabalho? Primeiro, eu preciso transformar essa madeira que eu tenho no meu inventário em baús. Vamos fazer um baú. E vamos guardar ele aqui embaixo desse alçapão. Pra ninguém descobrir nunca. Aqui, a gente deixa ele aqui e coloca as nossas armaduras. Vamos colocar todas essas sementes que eu peguei. A cabeça do noobzinho. E também vou tirar essa armadura de terra. Que ela não serve pra muita coisa e vamos guardar aqui. Tem uma aranha ali me esperando. E eu não gosto de aranha. Ai, tem duas aranhas. Não, não, é só uma. Eu vou vencer você, sai aranha. Matei uma. Agora eu vou matar outra. Vocês viram que eu puxei a alma dela quando eu matei a aranha? Isso quer dizer que eu posso me transformar em uma aranha. Ha, ha, ha. Agora vai ser a briga de aranha. Briga de aranha. Quem vencerá essa batalha? Matei ela. E agora eu sou uma aranha. Nossa, isso aqui é muito bom pra eu observar players. Eu não preciso ir como Atos pra ficar vigiando eles. Mas vamos tentar cumprir o nosso desafio. Vamos processar todas essas madeiras. E eu vou agora transformar em bancadas de trabalho. Eu vou fazer primeiro o capacete, depois o peitoral, depois as pernas e por último as botas. Agora a gente pode equipar toda essa armadura. Claro que não aparece porque eu sou uma aranha. Mas se eu voltar a ser eu, o jogo crashou. Agora sim, me transformei depois do meu jogo travar. E já tô usando uma armadura de bancada de trabalho. Mas bancada de trabalho não importa porque eu tô atrás da minha armadura de bedrock. E agora essas aranhas me deram uma ideia genial. Eu posso me disfarçar de qualquer criatura pra ficar observando o que os youtubers fazem no server. Eu vou primeiro encontrar alguma criatura legal. Oh, Harding, você viu o Loppers? É, o Loppers eu não vi não, viu? Que estranho, tá meio suspeito. Será que foi o Loppers que roubou minha armadura? Ah, pra ser bem sincero, Atos, eu não vi ninguém com armadura coisa nenhuma não. Mas Atos, tem umas placas um pouco naquela direção. Você pode dar uma olhadinha, vai que tem alguma coisa. Interessante, eu vou investigar. O Harding falou alguma coisa em placas. Loppers sumiu? É verdade, eu não vi o Loppers até agora. E ele tá na série. Loppers! Será que ele foi pra esse lado? Loppers desaparecido. Vou seguindo as placas. Agora, qual é a próxima? Cadê o Loppers? Lá atrás. O gelé e o Loppers, os dois estão juntos. O que ele tá fazendo? Eles vão pra dentro da floresta. Ah, eu vou seguir eles. Deve ter sido um dos dois que roubou minha armadura. Eles estão indo lá pra baixo. Lá pra baixo, ali estão os dois. E o que é isso no chão? São minhocas? É isso que eles vieram fazer aqui na floresta? Ah, eles estão se batendo. Olha ali, o gelé tá batendo o Loppers. Eu acho que um obrigou o outro a vir aqui. Aí, deixa eu ficar aqui atrás. Eles não podem me ver. Olha, o gelé tá apontando pra um lugar. Eu acho que ele tá obrigando o Loppers a ir pra lá. Que estranho. Será que o Loppers tá sendo sequestrado? Eu preciso descobrir qual armadura eles têm. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que se eu me transformar em uma criatura e chegar perto deles, eles vestem a armadura. Eu tenho uma ideia. Eu vou matar um urso pra eu me transformar nesse urso. Ai, ai, ai. Não pode me vencer o urso. Toma. Boa. Peguei o morf dele. Pronto, já me transformei em urso e deixa eu ficar atrás dessa árvore. Só espiando os dois. Ai, ai, ai. Quase que ele me viu. Quase que ele me viu. Olha, ele tava procurando o Loppers. E agora, o que ele vai fazer com o Loppers? Parece que ele tá levando em um lugar. E o Loppers tá com medo. Eu sequestro. Ele tá levando pra dentro dessa montanha ter uma portinha que botou grades. E agora, eu vou assustar o gelé como urso. Provavelmente quando ele me vê, ele vai se assustar tanto que vai equipar armadura. Vamos lá, 3, 2, 1. E agora eu vou chegar nele e dar uma patada. Toma. Eu não posso dar mais, senão ele vai morrer. Olha, ele pegou uma armadura e vai equipar. É uma armadura de ferro? De ferro? Não, mas essa não é minha armadura de bedrock. E o Loppers? Será que ele tem a armadura? Ai, ele tá equipando também. É. Não é minha armadura de bedrock. Quem será que roubou ela? Beleza. Não foi o Hurt, não foi o Robin, não foi o geléia, não foi o Loppers. Eu acho que eu vou fazer uma armadilha pra descobrir quem foi que roubou a minha armadura de bedrock. Pra isso, eu vou criar uma armadilha. Eu consegui um projetor. Ele funciona assim, se eu colocar um diamante nele, ele cria uma parede falsa. Vamos deixar a parede... Não, não, não pode ser tão grande também. Um pouquinho menor, assim. Parecendo um blocão de diamantes. E agora eu tenho que dar um jeito de esconder esse projetor. Vou colocar várias gramas ao redor dele. Deu. E agora tá bem disfarçado, ninguém vai ver ele. E eu vou colocar também uma câmera de segurança em algum lugar. Pode ser naquela árvore. Ou aqui, nessas madeiras. Será que alguém começou a construir uma casa e não terminou? Vamos colocar a câmera e o monitor. Perfeito. Agora eu vou vestir minha armadura super camuflada. Essa armadura verde e me disfarçar no meio da floresta. Ninguém vai me enxergar enquanto eu tô observando. Vamos ver como é que ficou a câmera. Deu, ficou perfeita. Pronto, vou ficar aqui no meio das folhas e vou esperar alguém chegar enquanto eu olho na câmera. Eu tô vigiando aqui e até agora, nada. Peraí, o que é aquilo? É o Felipe. Ele tá usando minha armadura de bedrock. Ele encontrou o projetor. E ele tá mandando no chat perguntando se foi o HUD que fez isso aí. Não importa que ele encontrou o projetor. A gente já descobriu. O Felipe foi quem roubou a nossa armadura de bedrock. Agora eu vou ficar aqui disfarçado na grama e vou seguir ele. Vamos ver pra onde ele vai com ela. Olha, os dois estão falando no chat. Tá, se essa parede não é dele e tá no meio do mapa, eu vou ter que... Ah, velho, eu achei que eu ia ficar rico hoje, mano. Não, tá bom. Pelo menos os itens que eu roubei do Atos vão ser suficientes pra gente hoje. Como que vamos? Ele tentou quebrar a parede e não conseguiu, que ela é uma parede falsa. Ele foi pra lá, vamos seguir. Eu segui ele até ele entrar em uma casa. Ai, ai, vou até tirar essa armadura de bedrock agora, porque tá pesada, velho. Vou dar uma dormidinha. Eu não sabia quem era o dono dessa casa, mas agora eu acho que sei. É o Fioripe que pegou minha armadura de bedrock. E olha, ele tá dormindo. Eu vou tentar pegar essa armadura pra mim. E ele tá ali dormindo e ele colocou em um desses baús. Acho que foi esse. Não, não, não. Foi esse. Esse aqui. Atos. Ai, ai, ele viu. Não, peguei. Você não pode me roubar, mano. Eu cabinei te roubar. Não, não, não. A armadura é meia. É meia que fiz ela. Não, não. Agora ele é minha. Depois que eu roubei, virou minha. Me dá. Consegui. Recuperei a armadura. Vamos testar antes se a armadura é invencível mesmo. Vai. Tenta me matar. Ih, o Fioripe morreu já. Ih, olha só. O zumbi dá muito pouco dano. É isso aí. Deixa o like e se inscrevam. Foi.